Galera, eu falei vindo do Bato Donald, né? Ele é da coleção Disney Gogol, tá? Numa série N61, então é um style, né? Ele tá meio amarelo, por causa do tempo, né? Acho que a minha figura ele pegou muito, só uma época que deixaram não. Mas a minha figura é bem bonita, eu gosto de deixar na coleção, né? Ele tem o pico, ele nessa coleção tem uns subinhos aí, tá? Só tem dois, é o uniforme clássico do Bato Donald, né? Na história clássica da Disney. Olha, é bem interessante essas, só pra comparar, ele concorda, tá? Então é, então é bem interessante comparar eles, tá? Mas a minha figura é bem bonita, viu? Ele é bem bonita mesmo. A minha figura é muito bonita mesmo, eu gosto muito dessa figura. Eu tenho 2 patins de metal que eu deixo junto, que é o mesmo tamanho, né? Mas ele não tá com ele aqui disponível ainda, tá em outro lugar. Tchau! Tchau! Obrigado.